Dependendo das condições que a gente pegar, a abraçada vai vir um pouco mais alta, ou a abraçada vai poder vir um pouco mais baixa. Então, está lisinho ali, a abraçada pode vir um pouco mais baixa. Está com bastante marola, aquelas ondinhas, aqueles carneirinhos que a gente fala, a abraçada vai ter que vir um pouco mais alta. E o fato de você mudar essa angulação da sua fase aérea, já é um trabalho que sobrecarrega mais ou menos o seu ombro. Então, é importante estar preparado tecnicamente para essas variações. Assim como quando está lisinho, a gente consegue nadar mais alongado, apoiando mais o braço na frente. Quando está mais agitado, quando está com a correnteza contra, não tem como a gente ficar parando e alongando, porque senão o mar acaba deslocando a gente, levando a gente para um lado e para o outro. Então, a gente tem que aumentar a frequência de abraçada. O que tem que fazer? Apoiar menos. Ao invés de sustentar o apoio lá na frente deslizando, a gente entra na posição ali de apoio, chegou no máximo, já entra para o agarre, começa a alavanca. Não fica deslizando, olha, eu bati aqui. Não fica deslizando ali, porque senão o mar vai acabar deslocando o nadador. Então, essa parte técnica da abraçada, ela começa a mudar. A gente nada mais alongado na piscina, na maratona aquática, a gente já tem essa variação de nadar alongado em uma condição mais lisa e de nadar com uma frequência de abraçada maior, com menos apoio ali na entrada da abraçada, quando pega uma correnteza contra ou quando pega um mar um pouco mais agitado. A altura da abraçada, ela muda quando a gente está nadando em uma condição mais lisa ali da água e quando está mais mexido com vento, com onda, a abraçada já vai ficar um pouco mais alta. E isso faz com que a gente também trabalhe mais ou menos o rolamento de tronco, né? Então, a gente pode girar mais o tronco ou pode girar um pouco menos para poder dar essa frequência de abraçada, né? Que aí é um aspecto mais técnico, posso tratar em uma outra live, já tratei em outras lives, inclusive. Mas, transição, falando da transição, esse é o nosso quarto item, a técnica da abraçada e da pernada acaba mudando. A perna, por quê? Quem não está acostumado a trabalhar com aquela perna forte o tempo todo, vai ter que aprender a trabalhar com a perna dois tempos, duas pernadas para cada ciclo de abraçada. Ah, eu nado 50 livres, nado 100 livres, estou acostumado a bater muita perna. Esse era o meu caso, eu nadava 50 e 100 livres e eu batia muita perna. Só que, para mim, cansa bater perna. Eu batia bastante perna para nadar a prova de 50 e 100 livres. Mas, na maratona aquática, eu acabei adaptando, colocando a perna dois tempos no meu nada. Então, o ritmo de perna também muda nessa transição da piscina para maratona.